Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O PDT foi um dos partidos da Câmara que mais apresentou emendas à reforma da Previdência. Ao analisar todos os pontos apresentados pelo Executivo, o partido tentou minimizar o que considera prejudicial para a classe trabalhadora. E para repercutir a aprovação na Câmara da proposta de emenda à Constituição quanto à Previdência, o entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o deputado Pompeu de Matos, que é do PDT do Rio Grande do Sul. Eu sou Regina Assunção e o programa tem produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Pompeu. Muito obrigado, Regina. Bom, o senhor que acompanhou toda a comissão e todas essas emendas que foram apresentadas para o partido, eu queria que o senhor fizesse uma análise do que foi aprovado e também da expectativa do que vai para o Senado. Bem, primeiro é importante dizer, saudando o telespectador, de que a Previdência no Brasil, na forma como ela está hoje, ela está doente. Nós não podemos desconhecer isso e não precisamos desconhecer, ela está doente. E como todo doente, precisa ter um diagnóstico e a partir do que um prognóstico. E, consequentemente, a administração do remédio, né? Então, a Previdência precisa de remédio. E o governo apresentou, então, o remédio para a Previdência. Só que quando nós fomos ver a dose do remédio, era lá nas alturas. E tu sabes que a diferença entre o remédio e o veneno é exatamente a dose, né? Veneno em pequenas doses é remédio e o remédio em altas doses vira veneno. Ao ponto que as pessoas morrem de overdose de remédio. Tu vai na farmácia, ela se chama drogaria, né? Porque vende droga, claro, controlada, manipulada, dosada, onde se prescreve a receita. O governo, então, nessa prescrição da receita da reforma da Previdência, o seu remédio exagerou. Eu diria assim, tinha no mínimo 12 exageros. Desses 12 exageros, nós conseguimos, por emendas, diminuir 5 deles. Nós tiramos os rurais, não é justo o homem rural, a mulher rural, que trabalha de manhã, de tarde, de noite, com sol, com chuva. Os animais não sabem quando é feriado, sábado, domingo, Páscoa, Natal e Ano Novo, tem que alimentar os bichos. Então, conseguimos tirar os rurais, permaneceu a mesma legislação. Depois, o BPC, benefício da prestação continuada, os idosos pobres, que aos 65 anos recebem uma pensão. O governo só queria pagar os 60, 70. Nesses 5 anos, o infeliz ia morrer de fome, de miséria, de tétil, de falta de remédio, de falta de condições. Nós conseguimos evitar, reduzir esse dano, tirar esse dano. A terceira questão, respeito à capitalização, o governo queria mudar. Por isso, ele chamava de nova Previdência, mudar o sistema. Hoje, ela é de partilha. Eu que estou nativa, contribuo, e todos que estão nativa, contribuem, para quem é inativo, receber. Porque esse nativo, quando ele estava nativa, era ele que contribuía para o inativo. Ou seja, é um... A cada geração vai... Um paga para o outro. Aí, eles queriam que passasse tudo para os bancos. Os bancos iam fazer uma festa. E nós, já, já, iríamos ver a Previdência virar em pó e os bancos virar mesa com a gente. Bom, conseguimos evitar. Dos males, nenhum sobrou aí. A quarta questão diz respeito à desconstitucionalização. Ou seja, eles queriam tirar da Constituição o direito dos trabalhadores. E eu fiz até uma frase de efeito, uma metáfora, dizendo assim que a Constituição está para o direito dos trabalhadores, como o cofre está para as joias. Quem tem joia, guarda onde? Cofre, protege, né? É uma coisa de valor. Qual é a joia do trabalhador? Seus direitos. Então, guarda-se aonde? No cofre, que é a Constituição. Bom, se você pegar e abrir o cofre e tirar as joias do cofre e colocar ali na prateleira, na caixa de sapato, passa até uma criança, leva um anelo, uma corrente, um brinco, um pingente, não sobra nada. Se tu tirar o direito dos trabalhadores da Constituição, não tem proteção, o primeiro que passa, o primeiro governante leva esse direito. Nós preservamos, isso foi fundamental. E o quinto item da redução de danos que nós conseguimos evitar, hoje, o cidadão, o homem e a mulher, com 15 anos de contribuição, ela com 60 anos de idade, ele com 65, ganha um salário de aposentadoria. O que o governo queria? Ao invés de 15, 20 anos. Nós íamos criar um segmento de páreas da sociedade, porque a pessoa ia ter 15 anos, 16 anos, ia ter 65, 66 de idade, pagou por 14, 15, 16 anos e não ia receber nada, zero. E comprovar 15 anos já não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Imagine 20. Então, carteira assinada nesse período todo. Não é muito difícil, porque existe uma sazonalidade. Então, essas cinco coisas nós conseguimos, assim, evitar. Só que ficaram, Regina, muitas maldades. Por exemplo, maldade contra os professores. Mas isso, pelo menos, foi alterado, um ponto, dos professores. É, dos professores, graças a uma emenda do PDT. Sim. Nós conseguimos alterar. Mas os professores se propuseram. 25 anos de salão de aula, ela e 30, ele, vai para 40, os dois. E ela com 57 anos e ele com 60. Exageraram. É veneno, nitroglicerina pura. Quando os professores... E eu pergunto, os professores são marajás? São, aí, como é que eles diziam lá? Privilegiados. Privilegiados. É que tem privilegiado, ah, vamos brincar com coisa séria. Então, a emenda do PDT conseguiu reduzir um tanto do dano para os atuais professores que já estão no sistema. Ao invés de ser 60 anos, para os homens, vem para 55. E as mulheres de 57, vem para 52. Então, reduzimos os danos. A outra questão que, para nós, é grave. Precisa uma idade mínima para se aposentar? Na nossa visão, visão do PDT, precisa. Tem pessoas se aposentando com... 50. 50, 45, 42. O presidente Bolsonaro, 33, se aposentou. Então, não é justo para ninguém. Agora, tem que ter uma idade mínima. Agora, o mínimo não pode ser o máximo. O piso não pode ser o teto. Não dá para exagerar. 65 anos é demais. Ainda pior, conjugando com os 40 de contribuição. Porque o pessoal da iniciativa privada, 40 anos, você tem que estar no mercado 52 anos. Porque ao longo de 52 anos, 12 anos vai ficar fora do sistema. Vai ficar desempregado. Tem muita sazonalidade. Então, não dá para aceitar. Quem vai pagar o preço da reforma do tal de 1 trilhão, que diz o Paulo Guedes, 82% vai sair do regime geral da Previdência, o RGPS, que são as pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos. Esse pessoal vai pagar uma conta absurda ao longo desse período. A pessoa vai até reduzir. Se ganha uns dois salários mínimos, ela passa a ter só o direito do benefício social, que seria um salário mínimo. Vai acabar todo mundo reduzindo para um salário mínimo. Eu perguntei ao ministro Paulo Guedes. Ministro, como é que o senhor vai tirar quase 1 trilhão de quem ganha menos de 2 mil reais? Ele disse assim... Primeiro, ele não me respondeu. Eu insisti a pergunta na outra audiência pública e não me respondeu. Na terceira, eu digo, ministro, o senhor é um homem inteligente, corajoso, por favor, me responda. Ele disse, sim, eu vou responder. A gente tira um pouquinho de cada um. Ele disse para mim. Eu digo, ministro, então, vou lhe dar um exemplo. O senhor imagine um grão de areia. Na praia, bem pouquinho. No deserto, é menos. Mas pega o grão de areia e coloca no olho para ver. O estrago que faz. Então, é pouco, mas depende de onde é que está. É pouco para quem tem pouco, vira bastante, porque termina com... É o pouco que tem. Às vezes, é o pouco que falta para interar o que precisa. E o governo vai tirar dessas pessoas. Então, por isso, nós contestamos. A mesma coisa a viúva, outra maldade. Hoje, o casal está aposentado, um vem a falecer, o outro herda a pensão. No mesmo valor. Por quê? Ele fica sozinho, está mais velho, precisa de alguém para lhe cuidar, perdeu o braço direito. A despesa da casa é a mesma. Então, a lei é generosa. E esse pessoal, vida e regra, é salário mínimo. 90% é salário mínimo. A emenda do governo colocou lá que ele vai receber a metade. Mas e se é um salário mínimo? A metade do mínimo. É a metade. Ou seja, não tem pudor. Porque na nossa concepção, e a emenda do PDT foi derrotado, está bem. Tu vai pagar a metade, desde que tu garanta, pelo menos... Um salário mínimo. Um salário mínimo. E isso não garantiu. Bom, no cálculo da média da aposentadoria, outra maldade. Hoje, tu pega a média das tuas contribuições ao longo da tua vida e tira 20% das contribuições menores. Tu conta as... 80% das maiores contribuições. Das maiores e das melhores contribuições. Isso te dá uma média melhor um pouquinho. O governo colocou vai ser 100% da média. Isso no outro dia, tu vai perder 15%. Aprovou no dia, no outro dia, 15%. Bom, resumo da ópera. Do que é e do que passa a ser com a reforma aprovada, que vai para o Senado e eu te respondo o que acontece no Senado, o cidadão vai perder de 30% a 40%. Vai ser assim. De noite, você vai dormir, a pessoa deita na cama, e calcula lá em função do pedágio, que é de 100%. Então, ele deve três anos para se aposentar. E o cálculo da aposentadoria dele fica em 1.800. Ele já fez esse cálculo. Ele vai deitar com este cálculo. De manhã cedo, ele acorda com o Senado aprovando a PEC lá, como ela está. Ele que devia três anos, vai dever seis. E ele que tinha 1.800 para receber, vai só ter 1.200. Esse é o resumo da ópera da reforma. É 30% a menos que você vai receber e vai pagar, em termos de tempo de contribuição, 100% do que você estava devendo. Eu pergunto, isso é justo? Isso é adequado? Não é justo, não é adequado. Agora, não foi com o nosso voto. O voto do PDT não teve o nosso apoio. Nós trabalhamos para fazer a redução de danos. Conseguimos importantes avanços. Nós temos lado. E o nosso lado não é o lado do lado do outro lado do lado de lá. É do lado de cá. É do lado do povo trabalhador. E, para mim, o Senado vai ser feminino de Senado. É Senada. Não vai mudar nada. Absolutamente nada. Vai ficar igual como está, para que possa ser promulgada imediatamente. E aquilo que o Senado entender que é diferente, ele, o Senado, já decidiu, por maioria, que vão fazer uma PEC paralela e aí vai ser um trem vindo de lá para cá para tirar mais um pouco de direito dos trabalhadores. Está certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Acho que dá para a gente, com isso, esclarecer um pouco para os nossos telespectadores, para que a gente tenha a transparência necessária e a compreensão. A verdade, os trabalhadores do regime geral e o RPPS, os servidores públicos, vão pagar bem caro uma conta cuja dívida não é sua, mas sobrou para eles pagarem. Mas, como disse, não com o meu voto, não com o meu apoio e não sem os meus esclarecimentos, para que todos possam compreender. Eu conversei sobre a aprovação na Câmara da reforma da Previdência com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br, barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho